Música Sabe aquela cantina fuleira, sem graça, que só tem comida gordurosa e refrigerante que não tem nenhuma opção pra você se divertir? Chega disso! Agora tem uma nova revolução na sua faculdade Cellos Bar, comida saudável, espaço nutre, toda sexta-feira um happy hour diferente E no abraço, a próxima segunda-feira, Cellos Bar, porque só comer não satisfaz Existe uma nova cantina na Rezanc, terabyte, os recordes todos os dias Porções, cardápio diet, cesta de sinuca, música ao vivo, novo ambiente Vem conhecer Sabe aquela igreja que você achava que era do passado, já não é mais A tradicional hora da esquina traz novidades pra você Agora com cenário infantil semanal E um site totalmente personalizado E atendimento diferenciado do domicílio para sua maior comodidade Venha para pedir!